Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo assim que... Eu só vou fazer esse vídeo porque eu comecei a receber muitos comentários naquele vídeo em que eu achei o boneco do Lucas Neto falso no lixo, gente. Se você não assistiu, vai assistir que tá muito legal, tá? Quando eu achei uma boneca, eu vou colocar um trechinho aí da parte eu achando ela. Que é essa? Que é essa aqui? Sei lá. Tá escutando? Eu não sei se vai dar pra escutar porque a gente mora bem perto da rua aqui. Ela tá cantando, gente. Só tá sujinha aqui, mas... Vocês viram aí? Se você quer assistir o vídeo todo, eu vou deixar no link na descrição pra você assistir todo o vídeo até o momento em que eu achei o boneco do Lucas falso no lixo, tá bom? Vocês viram aí essa boneca, gente? Nesse vídeo começou muita gente falando assim... Nossa, essa boneca é da Marcia e Urso, é a Marcia e Urso. Aí ficaram falando, ficaram falando. Eu falei assim, ó, nossa... Aí eu fui pegar ela pra ver se realmente é, gente. Ela tá aqui comigo, eu vou mostrar pra vocês. Ih, vou mostrar pra vocês. Aí eu fiquei falando, será que é mesmo? Aí eu fui na internet procurar algumas fotos de bonecas da Marcia e Urso, né? E eu achei algumas, né? Achei essa daqui, ó, né? Que eu achei um pouquinho parecida, porém ela não é de pelúcia. De pelúcia eu não achei, gente. Mas eu acho que realmente ela é. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí eu vim mostrar detalhes dela pra vocês, pra vocês me ajudarem a me ajudar se realmente é ela, gente. Ó, aqui na etiqueta... Na etiqueta não fala nada, tá vendo? Se é ou não é. Eu acho que se for, é do Paraguai, né, gente? Porque se eu vi algumas originais, as originais são bem mais chiques, né? Então essa daqui deve ser Paraguai falsa, gente, ó. Tá vendo? Vamos tirar aqui pra ver. Vamos ver os detalhes dela. Vamos tirar aqui o... Aí eu vou mostrar, tá vendo a foto dessa boneca aí? Não é, claro que não é ela, gente. Mas a roupinha são bem parecida, tá vendo? Ela tem um vestidinho, essa boneca aí também tem um vestidinho, tá vendo? Ela tem um gorrinho que eu tirei aqui. Ó. Então eu acho que a intenção era ser ela, mas não parece muito não, gente. Olha só. É bem estranhinha essa boneca, gente. Olha isso. Vou mostrar todos os detalhes dela pra vocês. Não esquece, se você quer assistir o vídeo completo, vai no link da descrição que o vídeo tá aí pra vocês. Ó. Agora ela fala também, gente. Vamos colocar o gorrinho dela aqui? Vou apertar ela pra vocês verem. Acho que essa é... É... O que ela fala eu acho que deve ser a chave certa. A chave que falou assim, não, realmente é... A intenção é que ela fosse do desenho da Marcia e o urso, né? Mas não parece muito não. Vamos ver, gente? Vamos lá. Quem quer que eu aperto? Quem quer que eu aperto? Quem quer que eu aperto? Fala eu, 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 eu. Só quem vai deixar o like e vai escutar o que ela fala. Será que ela fala eu sou urso, urso? Será que ela... Vocês entenderam? Nem eu entendi. Não entendi não, gente. Tá bem bugada. Ó. A Luísa tá ali falando. Tá meio bugada. Não entendi nada. Ô. Você tá bugada, mano. Tá bugada. Você tá bugada. Tá bugada. Eu acho que ela tá falando em outro ano, em outra língua que ela tá falando. Acho que é urso, urso. Acho que ela tá cantando em, sei lá, em espanhol. Não, em inglês não é. Acho que ela tá falando em espanhol. Quem assistiu de outro, de outro, né, que sabe aí essa língua aí, me deixa aí nos comentários, se o comentário estiver ativo, é, que língua que ela tá, tá falando aqui, que você acha, que língua que ela tá falando. Se você não, se o comentário estiver desativado, segue a gente lá no nosso Instagram, combinado? Deixa, deixa, deixa mensagem lá no nosso direct, que eu tento responder todo mundo. Eu acho que é espanhol, gente. Eu acho que ela tá falando espanhol, porque se eu não me engano, a... ela não é... Eu acho que ela tá falando espanhol, francês. Eu não sei, gente. Eu não sei, não. Eu não sei nem português direito. Imagina essa língua aqui. Mas deixa aí nos comentários que língua que ela tá falando, essa boneca aqui, gente. Vamos lá, mas será que ela tá falando mais alguma coisa? Gosto, gosto. Ela tá falando gosto ou urso? Urso. Deve ser urso in, né? Ela não gosta, mas acho que não gosta não. Deve ser urso, urso. Porque ela fala isso bastante no desenho, né? Eu não sei que linguagem essa que ela tá falando, tá? Realmente, é... A intenção era fazer com que ela fosse ir da... Desenho da Marcia e Urso, né? Porém, ela com certeza é do Paraguai, tá? Ela não parece muito. Você acha que parece? Não sei se parece muito, não, gente. Deixa aí no comentário se você acha que ela parece ou não parece, gente. Gente, se vocês quiserem também que eu faço... Tente fazer a limpeza dela, igual eu tô fazendo do boneco do Júlio. Que é o boneco do Júlio que eu achei no lixo. Eu tô fazendo a limpeza dele. Já tô quase terminando. Tem tudo gravado aí no canal também. Se você quer que eu limpe ela, que eu dê um jeitinho nela, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo e... Tchau! 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 Tchau!